Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Minuto V2, seu canal oficial de informações e dicas da internet aqui na TV União. Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Minuto V2, o seu programa oficial de dicas e informações na internet aqui todos os sábados na TV União com mais novidades como no programa de hoje. Confiram. Bom pessoal, quem nunca ouviu falar de vilão, você já deve ter ouvido falar de muitos vilões, seja na vida real, na arte, nas novelas ou no cinema, a internet também está cheio deles. A grande dica que o Minuto V2, na edição de hoje, vai trazer para você, são formas de como você baixar programas, alguns aplicativos úteis para o seu dia a dia, evitando a presença desses vilões no seu computador no momento que você opta por alguns downloads. Acompanhe conosco. Bom pessoal, inicialmente simulando uma situação real, onde você no seu dia a dia precisa de alguns aplicativos, programas úteis, seja para controle de sua atividade profissional, seja controle de orçamento familiar, planilhas financeiras, principalmente alguns arquivos para que você possa converter vídeos, arquivos em áudio. A necessidade básica é de você buscar sites onde esses programas existam e lá você faz a opção do download para o seu computador. O grande problema é que naturalmente você tem sites e sites para poder fazer esse tipo de operação. O que mais nós observamos no dia a dia, nas operações de atendimento e assistência técnica dos nossos clientes da V2Net, são problemas relacionados à perda de percepção de velocidade, no qual você como cliente tem no seu dia a dia, depois de baixar programas, sentir que curiosamente alguma coisa de errado está acontecendo, quando você faz procedimentos diários e rotineiros e ali tem alguma percepção de perda de velocidade. Algumas das causas que podem provocar esse tipo de problema está no ato do download desses programas em sites públicos, como esse, onde você tem uma infinidade de opções para baixar um arquivo, por exemplo, um programa como o PDF, um editor de texto. Então você pode escolher diversas opções, mas aí é que está o problema. Nesses sites públicos, geralmente, alguns desenvolvedores desse tipo de programa fazem compartilhamento de outros programas, que nós chamamos de programas carona, em que você automaticamente os baixa no seu computador, muitas vezes sem saber, naquelas fases de aceite, onde você aperta o botão de acordo para prosseguir o procedimento, e aí vem uma série de, em média, quatro a cinco programas que você não usa, e lá eles se atualizam no seu dia a dia, presumindo que você um dia vai utilizá-lo. Mas como nunca vai fazê-lo, eles tomam sua banda de internet para fazer essa atualização a cada momento que você se conecta junto ao seu provedor. A nossa dica, então, pessoal, é a seguinte. Se eu quiser baixar, por exemplo, o mesmo programa como o PDF, eu procuro o site do Google, lá digito o meu programa como PDF Site Oficial. Automaticamente ele vai carregar essa opção. Você, então, vai clicar na opção do site oficial desse programa, e lá ele vai baixar exatamente o site oficial do desenvolvedor e do criador, que é o Adobe Brasil. Ao clicar no Adobe Brasil, você será direcionado perfeitamente para o site do criador, onde, obviamente, você não terá esse problema de receber programas carona, esses inúteis que você visualiza em sites coletivos, porque o site é próprio do criador e do desenvolvedor desse programa. Obviamente que você terá a opção da versão gratuita ou da versão paga, mas sem grandes prejuízos para a sua máquina, para a sua perda de velocidade. Então, resumindo, pessoal, é evitar sites de busca pública de programas diversos. Vá ao Google, digite lá o nome do programa, ao lado, site oficial, ele vai te dar a opção do criador do programa, e lá você consegue, com segurança, baixar o programa que você precisa, sem a perda de velocidade, percepção de desempenho de internet, causado por programas extras que ocupam espaço no seu computador, e que você nunca vai utilizá-lo. Essa é a dica da semana do nosso Minuto V2Net, onde convidamos para que no próximo programa acompanhe mais novidades conosco. A todos, um excelente final de semana e uma boa tarde.